E aí galera, essa aqui é a segunda parte do meu vídeo básico de manipulação e eu resolvi focar apenas em iluminação nesse vídeo ensinando de uma maneira bem básica, mas que faz diferença na criação de uma manipulação Então vamos lá Primeira coisa que devemos perceber é de onde está vindo a luz do ambiente Nesse caso aqui está vindo de trás e um pouco para o alto Daí então nós criamos a iluminação se baseando vindo dessa direção Vamos criar uma nova camada e vincular ela aqui na camada de baixo Logo após vamos buscar a cor da luz Vou pegar uma mais clara aqui E depois vamos usar um pincel normal com a dureza zero Daí é simplesmente só pintar Mas tendo ideia que a luz está atrás e um pouco acima Então dando um foco mais nas partes como o cabelo e os ombros E aí E aí E aí Pronto, vamos agora em Filter, Blur, Gaussian Blur Aqui vamos dar uma desfocada no que pintamos Só avisando a iluminação Agora vamos diminuir um pouco a opacidade Vamos agora dar um jeito na parte de baixo Vamos criar uma nova camada e novamente vincular na de baixo Agora vamos pegar uma cor diferente Uma aqui mesmo do chão E testar um pincel mais fino Música 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 Pronto Vamos novamente em Filter, Blur, Gaussian Blur Música E diminuir também a opacidade Música O que vamos fazer agora é dar uma atenuada na iluminação e em algumas partes do modelo Vamos criar uma nova camada mas dessa vez não vincular na de baixo Vamos agora em Brush Música E mudar o pincel para este aqui Como eu não tenho mesa digitalizadora É o meio que eu uso para recriar um lápis Música 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 Pronto Agora vamos novamente desfocar e diminuir a opacidade Vamos dar um jeito agora nas laterais do rosto Música Música Desfocar e diminuir a opacidade E clicar entre elas assim Música Música Vamos agora mudar o pincel Ver uma cor aqui mais clara e dar um jeito nessa lateral Música Desfocar e diminuir a opacidade Bem simples Música Música É isso galera no próximo vídeo eu vou ensinar sombras Algumas correções finais e qual formato salvar a sua imagem para postar no face Falou oi Música Música Música